É um bom dia, um sonho, oba, oba, vai ser doidinho Bora, gente, bora, gente Bora, queijadinha, bora, zanabra Hoje é um prazer que ninguém é só cansado Bora, bora, queijadinha, bora, zanabra Hoje é um prazer que ninguém é só cansado Aela, chamada de muita londa Naza com de jacapada É um prazer que essa catro É um prazer 26 souls Aela, chamada de sanca É um seca, é um seca, é um Dani É um prazer 36 souls Aela, chamada de santa Isso na cama é um perigo, viu? É um perigo, perigo Vai um pouquinho Sim Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai